sobre a Palavra e agora, mais uma vez, nós vamos ler a Palavra de Deus. E desta feita, a Palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 16. Eu quero partilhar com vocês, nesta noite, sobre o tema Achada pelo Anjo do Senhor no Deserto. Achada pelo Anjo do Senhor no Deserto. Eu quero ler esse texto com vocês, capítulo 16, versículo 1 até o versículo de número 13. Eu quero informar aos pais que no dia da ceia, à noite, no culto noturno, as nossas crianças não descerão. Então, nós pedimos a gentileza de que os irmãos que estão próximos dos pais sejam generosos, compassivos, não dê aquela olhada assim que crie constrangimento para os pais que têm as suas crianças pequenas. As nossas crianças são filhas do pacto e elas também têm esse templo para, juntamente conosco, presenciar este momento quando nós vamos participar da ceia. Então, eu peço a gentileza dos pais e também dos irmãos a que exercitem a generosidade, a paciência para com as nossas crianças. Assentados como vocês estão, capítulo 16 do livro do Gênesis diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome H, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou H, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, Seja sob ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está sobre as tuas mãos. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Disse-lhe, H, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicareis sobremodo a tua descendência, De maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, E a mão de todos contra ele, E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. A igreja, o versículo 13, por favor, com força. Amém. Achada pelo anjo do Senhor no deserto. Meus irmãos, há dois extremos que nós podemos incorrer Em razão da demora, De algumas coisas que demoram a acontecer. Uma delas é que, às vezes, a gente assume uma amorosidade, Uma lentidão, não se toma nenhuma decisão, Não se faz nada, Fica como que mobilizado, E as coisas estão ali paradas, E nós ficamos como que neutralizados. Há momentos que é necessário Proatividade. É necessário agir. O outro extremo É quando nós precisamos, Dentro do tempo, Daquilo que vai como que Deixando-nos presos, E às vezes até roubando a nossa paciência, E gerando em nosso coração Impaciência, Há uma situação em que vai demandar de nós Calmaria, Espera, Descansar um pouco mais. Há situações que não é prudente agir. Há situações que não é prudente Tentar fazer alguma coisa, Especialmente, Se dentro daquilo que aparentemente está demorando, Existe uma promessa a ser esperada. Existe uma promessa a se cumprir. Então nós precisamos fugir dos extremos. Nós não podemos Ficar na morosidade Em momentos que demandam de nós Ações, Decisões, Escolhas que precisam ser feitas. Mas quando se trata Do tempo que aparentemente está demorando, Mas que existe uma promessa de Deus Em que Ele diz, Eu vou fazer, Eu vou conceder, É melhor esperar. Ainda que em algum momento O seu coração Seja rondado Ou ele comece a gerar Ou fermentar uma impaciência. Esse texto que nós lemos Vai mostrar que Escolhas erradas Podem acarretar situações Embaraçosas. Escolhas erradas Podem acarretar Situações embaraçosas. Você sabe que Quando nós tomamos decisões equivocadas, Nós podemos colher como fruto disso Sérios problemas. Sérios problemas. Problemas que se instalam no contexto da família. Problemas que se agravam no relacionamento familiar Entre homem e mulher E aqueles que estão à nossa volta. Porque decisões equivocadas, Decisões que não estavam de acordo com a vontade de Deus Foram tomadas. É bem provável que você já experimentou Na carne, Na sua relação familiar, Alguma situação que gerou no seu coração desconforto. Por conta de desconforto. Por conta de escolhas. Por conta de decisões. Porque você não conseguiu esperar um pouco mais. Porque você não conseguiu exercitar a paciência um pouco mais. Porque você não conseguiu ser longânimo. Existia e existe uma promessa de Deus. Mas porque não se aguentou Ou não se curvou diante de Deus Para aguentar e esperar um pouco mais, As coisas se complicaram. Este homem de Deus, Este casal de Deus, Família da aliança que nós temos aqui, irmãos. Este homem foi chamado por Deus Do paganismo Quando ele tinha 75 anos. Deus o chamou. Deus o desafiou. Deus deu uma ordem Para que ele pudesse sair de onde ele estava. Do meio da sua família Para servi-lo. E aí nós aprendemos a primeira coisa. Quando Deus chama este homem com 75 anos. Deus o desafia a fazer rupturas. Quando Deus chama uma pessoa, Uma pessoa que estava vivendo Alheia à vontade de Deus, Distante de Deus. Necessário se faz a fazer Rupturas. Rupturas com pessoas. Rupturas com o lugar. Rupturas com o que temos. Ou o que pensávamos que tínhamos. E Abraão foi desafiado. Ele tinha 75 anos. Mas no desafio que ele recebeu Por parte de Deus, Ele recebeu também Uma promessa de Deus. Deus falou que seria com ele. Deus falou que andaria com ele. Deus disse que se ele obedecesse E que se ele cresse naquilo Que Deus estava falando, Deus seria com ele. E Deus iria dar-lhe uma descendência. Deus prometeu a este homem Dar-lhe um filho. E você só entenderá isso Quando você tem a informação À luz da Bíblia De que a sua mulher era estéreo. A sua mulher não podia ter filhos. Ele tinha 75 anos. Deus o chama. Deus lhe dá uma promessa. Deus fala que vai dar um filho. Mas a sua mulher não pode ficar grávida. E nesse contexto então, Em que essa mulher não podia ter filhos, Este homem consegue esperar Dez anos. Ai, irmãos, esperar dez anos Não é coisa fácil, não. É preciso ter acolhido a promessa de Deus E essa promessa de Deus Ter encontrado lugar no coração, Abrigo na alma Para você olhar para o tempo E aquilo que parece que não vai acontecer Você pense o seguinte Não, quem me disse Ou quem me fez a promessa É fiel Quem me fez a promessa É eterno Quem me fez a promessa É imutável Deus não falha Se ele prometeu Ele vai fazer o que prometeu Mas, irmãos, a impaciência A impaciência ronda A impaciência ronda A impaciência ronda Nesse contexto O coração da mulher de Abraão Dez anos depois Agora ele com 75 anos A promessa não se cumpriu O filho não veio A mulher não engravidou-se E então a mulher faz uma proposta Amor, eu tenho uma proposta Já se faz dez anos Deus não me visitou Deus não tornou o meu útero fértil Eu não fiquei grávida E eu tenho uma proposta Com isso nós vamos conseguir Resolver esse problema Nós teremos um filho Porque o filho da minha A serva egípcia Será meu filho Será criado como meu filho E com isso a gente acaba Dando uma mãozinha para Deus Ela não disse Nesses termos Obviamente Nós lemos o texto aqui Nessa noite Mas a proposta existe E este esposo então Acolhe essa proposta Essa sugestão Ele anuiu Diz aqui o texto Conforme nós lemos No versículo de número 2 E Abraão anuiu Ao conselho de Sara Ou de Sarai Até então O nome de ambos Não tinha sido mudado Irmãos Essa decisão Essa proposta Ela é desastrosa Ela é terrível Ela vai trazer Consequências E embaraços Para esta família Para este casal E para a mulher Que vai ser tomada Naquele contexto Como uma espécie De a priori De objeto Muito embora Dentro daquela cultura Seja tolerado Seja aceito Esse tipo de coisa Mas essa mulher É tomada Ela é uma escrava Ela não teve como Dizer não Ela é utilizada Dentro de um contexto Em que um casal Tem o desejo Tem um sonho Em que eles querem Ter filhos E ela é tomada Portanto E nessa situação Irmãos Nós vamos perceber Que muitas crises Familiares São ocasionadas Por causa De decisões Erradas Ah Pode estar certo Muitas crises Que se alojam Na nossa família Que se instalam Nos nossos relacionamentos Tem a ver Com as escolhas Erradas Que fizemos E muitas delas Resultado De impaciência Muitas crises Vão trazer Diversas consequências A decisão Do casal Desta família Da aliança Desse povo crente Vai provocar Sérias consequências Relacionais E eu queria Chamar a atenção Para algumas delas A primeira delas A tensão Entre a patroa E a empregada Essa é a primeira Consequência Por conta Dessa escolha Que foi feita Por conta Dessa proposta Que foi acolhida Por conta Dessa sugestão Que foi dada Pela esposa E este homem Então Que revela De certo modo Eu quero pontuar isso Depois Uma certa fraqueza Circunstancialmente Na sua liderança Vai Instalar Uma tensão Relacional Entre a patroa E a empregada Versículo de número 4 Diz assim Ele a possuiu E ela a concebeu Vendo ela Que havia concebido Foi sua senhora Por ela Desprezada Quando H Percebe Que ficou grávida Quando ela percebe Que os dias passam Os meses passam E a barriga Começa a crescer Ela começa a pensar O seguinte Estou em vantagem Agora as atenções São voltadas Para mim E ela despreza E assume Um patamar Que não lhe era Legítimo Legítimo E passa a desprezar A sua patroa Ah irmãos Isso não vai dar certo Isso não dá certo Essa patroa Que até então Não havia pensado Nas possíveis Consequências De uma Proposta Indecente Nada Prudente Agora Experimenta Na alma O dissabor De ser De certo modo Ou Conforme diz o texto Desprezada Pela sua empregada A segunda coisa A segunda consequência Que nós vemos aí É a desarmonia Entre esposo E esposa Resultado Daquilo que o casal Decidiu fazer Mas agora Isso vai gerar Uma desarmonia Conjugal Uma tensão Que se instala No relacionamento Conjugal Entre marido E esposa Veja o versículo Veja o versículo De número 5 Como que Sarai se dirige Abrão Seja sobre ti Preste atenção No texto Seja sobre ti Afronta Que se me faz A mim Olha só os termos Que ela está usando E se dirigindo Ao esposo Eu te Dei a minha Serva Para possui-res Ela porém Vendo que Concebeu Desprezou-me Olha o que ela diz Assim Julgue o senhor Entre mim e ti Você pensa Que é um papinho Amigável Que eles estão Tendo Vamos discutir A relação Aqui Abrão Não é isso não Meus irmãos Ela está furiosa Ela está azeda Ela está magoada Ela se sente Ofendida E se sente Em desvantagem De quem é a culpa Quem é o culpado Nessa história Sarai Ela tem sua parcela De culpa Abraão Ele também tem A culpa Portanto É dos dois Os dois Descarregam Sobre os ombros Agora O fardo da culpa Nessa situação Constrangedora Irmãos Complicada Se Abraão Fosse mineiro Sabe o que ele dizia Para Sarai Uai mulher Você Que deu a ideia Foi você Que deu a ideia Está se queixando Do que agora A coisa Está complicando A terceira Consequência Que nós vemos Nessa situação É a fraqueza Da liderança Masculina A fraqueza Da liderança Masculina Eu chamo a sua atenção Para o versículo De número 6 Diz assim Respondeu Abraão A Sarai A tua serva Está nas tuas mãos Procede Segundo Melhor Te parecer Ô irmãos Eu vejo aqui Nesse texto E no registro Dessa passagem Nesse momento A fraqueza Da liderança Masculina De Abraão Deus fez uma promessa Para ele Abraão Eu vou te dar um filho Sua mulher Vai ficar grávida Eu estou te chamando Eu prometo Que eu serei contigo Eu serei o teu ajudador Eu estarei contigo Nessa jornada Eu vou te dar um filho Ele aceita O conselho da mulher Fraqueza Na liderança Eu não estou dizendo Que há momentos Que a gente não deva Ouvir o que a mulher Está dizendo Mas se aquilo Que a mulher Está dizendo Contrapõe-se Aquilo que Deus Falou Nós não devemos Nem dar ouvidos A gente tem que dizer Com a mulher Com muito amor Falar Mulher Isso não procede Isso não é bíblico Isso não tem fundamento Tem que assumir Postura firme Irmãos Abraão Abraão não assumiu A postura firme E agora Ele se mostra Fraco de novo Por quê? Porque ele Nesse momento Em que lá atrás Ele revela Fraqueza de fé Dúvida quanto A promessa de Deus Agora ele coloca Na mão de uma mulher Raivosa Na mão de uma mulher Irada Na mão de uma mulher Que está possessa Pelo ódio Que não consegue Olhar para a sua empregada E ele diz Para essa mulher A tua serva Está nas tuas mãos Procede Segundo Melhor te parecer Como assim? Ele tinha que ter firmeza E assumir uma postura De resolver Aquela situação Mas ele entrega Aquela que era vulnerável Na história E fala assim Faça com ela O que você bem entender Consequências Consequências Na relação da patroa E da empregada Consequência Na relação do marido Com a esposa Consequência Revelando Portanto A fraqueza Da liderança masculina De Abraão Nesse contexto O homem O homem casado O homem que está para casar Há coisas que você Precisa decidir Meu amigo Há coisas que você Você precisa conversar Com a sua esposa Mas a palavra final Naquilo que diz respeito A sua liderança Não é imposição Machista Não É andar de acordo Com o princípio bíblico Você tem que fazer A cultura contemporânea Pode dizer Não Isso não é assim Não é desse jeito Mas Deus tem o seu jeito E o jeito de Deus É melhor do que o nosso jeito Nós não podemos nos furtar Daquilo que Deus Deixou para nós fazermos Nós vamos juntos Com o nosso cônjuge Fazendo a obra de Deus Mas há momentos Que nós precisamos Assumir a dianteira E dizer O que é preciso fazer Como se deve fazer A hora que se deve fazer E não deixar Na mão da mulher Fazer coisas Que não lhe compete fazer Isso é um meio Talvez soe estranho Para a geração contemporânea Mas isso é um meio De proteger O nosso cônjuge Se Abraão Lá atrás Tivesse dito Assim para sua esposa Mulher Deus falou com a gente Que vai dar um filho Por que a gente Está duvidando Vamos orar Ele não estaria Experimentando Essa situação Ele não estaria Trazendo consequência Nem para a sua casa E nem Estenderia Essa consequência Para aquela Que era vulnerável Na história Sarai não tem ninguém Para defendê-la Humanamente falando Porque Abraão Não assume A sua postura Que devia assumir E a sua patroa Não tem disposição Nenhuma Para lhe conceder Algum direito Muito menos Um abrigo Muito menos Uma trégua E aí meus irmãos Nós vamos perceber O seguinte Como resolver Essas questões O que fazer Contar com quem Porque a mulher Que está nessa situação Muito embora Não tenha agido Prudentemente Quando afronta A patroa Entretanto Nessa situação De vulnerabilidade Ela é Drasticamente Humilhada Diz aí o texto Versículo 6 Sarai Humilhou-a Eu fico pensando Porque O escritor Aqui é direto Eu fico pensando O que aconteceu Debaixo do teto Daquela casa O que foi falado Lá Quais foram As ações Que foram Empreendidas Para que essa mulher Diante de tal Humilhação Num processo De gestação Saísse assim Para o deserto Sem rumo Sem saber Para onde ia Eu imagino Eu penso Que deve ter sido Coisas gravíssimas Coisa que ninguém Deve dizer Para outra pessoa Ainda que o nosso coração Esteja furioso Ela deve ter dito Coisas assim Ofensivas Coisas que Atingiram o coração Dessa mulher E ela Nesse período Nesse contexto Ela foge Ela sai Sem rumo Sem direção Sem destino Ela está dominada Por algo Que até então Não havia Experimentado É a consequência Do desespero Que vem E se abate Sobre H Nesse momento O que ela escuta A deixou Apavorada Humilhada De modo Impiedoso Esta mulher Enfrenta Portanto Um problema Terrível E resolver Esses problemas Demandariam Algumas posturas Mas ninguém Estava disposto A assumir Essas posturas Porque já foi dito Que existem Pelo menos Três maneiras De encarar Os problemas E resolver Os problemas O primeiro é Finja que O problema Não existe E não dava Para fingir Você pode até Ficar num estado Zen De falar Não existe O problema Mas o problema Existe O segundo O segundo modo É Fugir Do problema Fugir Do problema O terceiro É Resolver O problema Mas quase Sempre A postura Que é tomada É fugir Do problema Porque diante De um confronto Diante De uma humilhação Poucos Têm a coragem De reconhecer Que falhou De reconhecer Que aquilo Não devia acontecer E de chegar E olhar Nos olhos Do outro E falar Assim Falhei Pequei Me perdoe Não era assim Não era desse jeito Não é isso Que eu queria Eu fui vencido Pelos resquícios Do pecado Ainda presente Em mim E essa mulher Foge Portanto Não dá pra encarar Não tem disposição Para encarar Ela está humilhada E porque está humilhada Entra num caminho Numa rota De fuga E vai Para o deserto Entretanto Ela que não tinha Parentesco ali Perto dela Para protegê-la Ela que não pôde Contar com o auxílio De Abraão E muito menos Da sua patroa Porque não houve Nenhuma intervenção Nenhuma ação Para buscar Uma reconciliação Para reparar Os danos E os erros Que já estavam Ali provocando E trazendo As suas consequências E é aqui Meus irmãos Que nós percebemos Essa ação divina Do Deus Que vem Nos desertos Da vida Para encontrar Aqueles que estão Em fuga E que estão Humilhados E desesperados E aqui Eu quero destacar Três coisas Que são importantes Nesse texto A primeira É a identificação Veja só Que o texto No versículo 6 Diz assim Sarai humilhou-a E ela fugiu De sua presença E aí o texto Diz assim Tendo-a achado O anjo Do senhor Junto a uma fonte De água No deserto Junto a fonte No caminho De sul Disse-lhe H Disse-lhe H O anjo A encontrou Quando ela Nem ela mesma Sabia responder Para onde Ela estava Indo Empregada Desesperada Deixada A mercê Da sua própria Sorte No deserto Enfrentando A sua Pior crise Longe De casa Longe De abrigo Perdida No deserto Mas agora Pela ação divina O anjo Do senhor E penso Que aqui É uma alusão A manifestação Do filho de Deus Ele vem E a encontra E não apenas A encontra No deserto Revela A identificação Revela O conhecimento Se dirige a ela Naquele contexto Mais sombrio E diz H H Sabe por que Eu fico pensando Na importância Disso irmãos Dessa mulher Encontrada Pelo anjo Dessa mulher Que ouve A voz Do anjo Nessa mulher Que está Enfrentando A sua Crise Avassaladora Como nós Também As vezes Enfrentamos As nossas Crises E perdemos E corremos O risco De ter A identidade Sufocada Porque quando A gente é Humilhado A gente Começa A perder A noção De quem Nós somos Na nossa Existência Há uma Depreciação Muito grande Na humilhação Irmãos As palavras Que podem Nos humilhar Elas nos Colocam Para baixo Elas Vêm Para Diminuir Nos Elas Vêm Para Depreciar Nos E nessa Hora Precisamos Ouvir A voz De cima Que nos Chama Pelo nome Porque se Perdermos O nome Se deixarmos De reconhecer Quem nós Somos Aí a coisa Está tudo Perdida Há Há O céu É meu Há Se você Está sem Um teto Esse teto Que está Sobre a sua Cabeça É meu Foi eu Quem criei Eu sei Quem você É Eu conheço Seu desespero Eu sei Da sua Luta Eu sei Como você Está sentindo Há Ela que Tinha sido Como que Metaforicamente Falando Atropelada Pelo Caminhão Da Humilhação Agora Escuta No deserto Alguém Que é Maior Do que Sarai Alguém Que sabe Quem ela É Alguém Que a Formou Alguém Que conhece Os seus Dias Alguém Que conhece O seu Caminho Alguém Que conhece A sua História Alguém Que vem No momento Mais sombrio E diz Eu sei Onde você Está Eu acho Você Quando você Pensa Está Perdido Eu conheço O caminho Eu vou Até você Eu te Encontro Há Talvez Há Tenha Ouvido Da sua Patroa Quem é Você Põe-se No seu Lugar Empregadinha Você É Insignificante Veja Sua Origem Você É Egípcia Você Você Está Longe Da sua Terra Você Está Trabalhando Você Tem que Cumprir Com as Suas Obrigações Palavras Duras Mas Agora Ela escuta No deserto Num lugar Sofrido Ela sabe Que Deus Veio Que o anjo De Deus Alcança Que o anjo De Deus Vê E vem ao Encontro E diz Há Serva de Sarai De onde vens E para onde Vais Ela não sabe Dizer Para onde Vai Porque não Tem lugar Para ir Ela é Empregada Ela é Mulher Grávida Ela não Tem seguro Ela não Tem nada Para poder Protegê-la Ela não Tem abrigo Humano Mas ela Tem o abrigo Divino Ela não Sabe Para onde Está indo Mas existe Alguém Que vai Pavimentar Um caminho Para ela Trilhar Quem sabe Você tem Passado Por algum Tipo De desprezo Quem sabe As pessoas Têm olhado E meneado A cabeça Isso aí Não dá em nada Isso aí É fracasso Purim Isso tem Consumido Você Isso tem Feito Com que Você Pense E comece Matar E sufocar A sua Identidade Não deixe As pessoas Matar A sua Identidade Lembre-se De quem Você é Em Cristo Lembre Da sua Identidade Em Cristo Não se Esqueça Quem Você é Em Cristo Deus Chama Você Pelo Nome Deus Sabe Da sua História Deus Conhece Os Seus Dias Não Deixe A humilhação Te sufocar E te Matar No Deserto Mas nesse Contexto Que não é nada Fácil lidar Com isso Nós percebemos Também A segunda Verdade A segunda Verdade Nós Encontramos No Versículo De Número 9 Você Pode Ler O Versículo De Número 9 Está Com a Bíblia Aberta Ou Você Costuma Fechar A Bíblia Não Fecha A Bíblia Não Leia O Versículo 9 Por Gentileza Com Força Leia Vai A primeira Verdade É A Identificação A segunda Verdade É A Orientação O Fato De Deus Encontrar Alguém Deprimido Assolado Pela Situação No Deserto Não Significa Que Ao Ser Achado Isso Termina Isso É Bom Demais Isso É Maravilhoso Mas Tem Orientação Orientação Que Precisa Ser Acolhida Verdade Que Não Apenas Deve Ser Ouvida Deve Ser Abraçada Crida E Obedecida Porque O Fato De Você Enfrentar Algum Tipo De Humilhação Algo Que Vai Deixá-lo Abatido Desanimado Não Significa Que Você Deve Seguir Porque Deus Te Achou Sem Que As Coisas Sejam Reparadas E Consertadas Porque Seguir Sem Dar Meia Volta E Reparar As Coisas De Assumir A Postura Que Se Tem Que Assumir Pode Lhe Privar De Uma Restauração Desejada E Que Será Vital Para Um Novo Ânimo Para Uma Nova Caminhada É Por Isso Mesmo Que Ela Ela Que Diz Assim Fujo Da Presença De Sarai Minha Senhora Esse Anjo De Deus Que Encontra Diz Assim Volta Para Tua Senhora Dê Meia Volta Com Complicado A Humilhação Foi Sofrida Isso Não É Ignorado Isso Não É Feito De Conta Que Não Existe Mas É Preciso Recobrar O Caminho E Voltar De Onde Você Veio É Preciso Estar Com A Pessoa Com Quem Você Estava Com A Pessoa Que Foi Agente Da Humilhação Com Aquela Que Te Ofendeu Não Dá Para Fugir Não Dá Para Se Esconder O Tempo Todo Irmãos Não Dá Para Enveredar Pelo Deserto Porque O Deserto Vai Defiando Nos O Deserto Vai Roubando As Nossas Forças O Deserto Pode Roubrar O Brilho Dos Olhos É Necessário Encarar A Situação E Resolver A Situação E Para Resolver A Situação É Preciso Voltar E Ela Que Já Tinha Sido Humilhada Agora O texto Diz Humilha Te Sob Suas Mãos Não É Humilhar Sob As Palavras Mas É Reconhecer A Situação Que Precisa Ser Assumida Sob A Ordem De Deus É Porque Às Vezes Nós Achamos Que A Voz Ou As Vozes Dos Homens Tem Mais Força Ou Precisa Ter Mais Força Do Que A Voz De Deus Não Tem Que Ter Se Deus Dizer Para Você Mude Acerte Se Curve Se Dobre Se Humilhe Faça O Que Tem Que Fazer Ainda Que O O O O Pisse Que Você Está Revelando A Fraqueza Faça O Que Deus Está Mandando Fazer Será Melhor Talvez Essa Mulher Pudesse Retrunkar E Falar Assim Mas Senhor O Que Que É Isso Eu Saí De Lá Humilhada Eu Fui Tripudiada O Senhor Não Sabe O Senhor Afinal O Senhor Não Viu O que Ela Fez Comigo O Que Ela Disse Para Mim O Senhor Está Dizendo Para Eu Voltar E Me Humilhar Sob A Sua Mão É Isso Mesmo Não Tem Outro Caminho Não É Fácil Mas É Verdade É Desse Jeito Que É Para Fazer Restauração Passa Pelo Caminho Em Que Acolhida Da Orientação De Deus É Recebida De Bom Grado E É Obedecida Não Tem Outro Caminho Não Dá Para Enveredar Por Uma Outra Rota É Preciso Trilhar Aquele Caminho Estabelecido Em Que Deus Está Apontando É Para Lá Que Você Tem Que Ir É Assim Que Você Tem Que Fazer É Desse Jeito Que Você Tem Que Viver É Do Jeito Que Eu Estabeleci Que Eu Desejo Faça Desse Jeito E Seria Melhor Nesse Sentido Porque Embora Ela Tenha Sido Humilhada Irmãos E Aqui Não Estou Minimizando E Você Está Vendo O Teodo Texto Como Ele Descreve A Situação Mas Foi Ela Também Porque Ela Também Tem A Sua Parcela De Culpa É Ela Que Assumiu Uma Postura Que Não Devia Ter Assumido Quando Ela Começa A Desprezar E Desprezar Tem A ver Com Afronta Ela Não Devia Ter Assumido Essa Postura O Nosso Problema É Que Às Vez Nós Olhamos O Modo Como O Outro Trata Nos De Modo Sermos As Nossas Próprias Culpas Não Podemos Fechar Os Olhos E Ignorar Aquilo Que Aconteceu Mas Também Precisamos Reavaliar O Como Agimos E Do Modo Como Agimos Para Que As Coisas Sejam Reparadas E Para Que As Tensões Que Se Instalaram No Relacionamento Sejam Aliviadas Sejam Removidas O Que É Preciso Fazer Voltar Humilhar Reconhecer Admitir Pedir Perdão Também Deixa eu lhe dizer Uma coisa Se você está aqui Nessa noite Se tem Relacionamentos Em que você está Envolvido Que estão Prejudicados Que estão Fragilizados Por conta De quaisquer Situações Tome uma medida Hoje Em nome De Jesus Volte Onde Aconteceu Repare A situação Conserte As coisas Não Deixe As coisas Seguirem Como elas Estão Seguindo É tempo De restauração É tempo De mudança É tempo De resolver As pendências Meus irmãos Nós já vimos Até então A primeira lição A identidade A segunda A orientação A terceira O consolo O consolo Versículo Versículo 10 Versículo De número 11 Diz assim O texto Disse-lhe mais O anjo Do senhor Multiplicarei Sobremodo A tua descendência De maneira Que Por numerosa Não será Contada Disse-lhe ainda O anjo Do senhor Concebeste E darás A luz Um filho A quem Chamarás Ismael Porque o senhor Te acudiu Na tua Aflição Louvado Seja Deus Como é que Nós percebemos O consolo De Deus Aqui irmãos Por meio Da promessa Que Deus Está fazendo Para uma mulher Gestante Em que a priori Ela pensa É o fim Estou abandonada Estou Sem nenhum Abrigo Sem nenhuma Proteção E agora Ela escuta A promessa Que traz Consolo O menino Não vai morrer O menino Vai nascer Você vai ter Uma descendência Embora você Não tenha Status Dentro dessa Família Entretanto O menino Vai nascer E vai se Multiplicar Vai se Tornar Forte Não vou Entrar Nas questões De como Que as Coisas Desaguaram Depois Mas o Certo É Para essa Mulher Que existencialmente Está ali Humilhada E abatida Foi importante Ouvir Isso Dos lábios Do senhor E além Do mais H O nome Do seu filho Vai ser Como uma Espécie De memorial Consolo Para que você Nunca se esqueça Que o senhor Te acudiu Toda vez Que você Mencionar O nome Do menino Ismael Você vai Se lembrar Desse tempo No deserto Que eu Te encontrei Você não deve Esquecer Disso mais O que você Está Vivenciando No presente Tem conexão Com o passado Mas o que você Está presenciando No momento No momento Tem também Conexão Com o futuro Deus te acudiu Deus te encontrou Você embora Estivesse pensando Que estava sozinha Sendo engolida E queria morrer Nesse deserto Deus veio Talvez quando você Não esperava Mais nada E aliás A pergunta Que ela faz Aqui Ela realmente Não aguardava Alguma coisa Dessa natureza Deus escuta Deus atende H Deus ouve Deus vê Deus vai te conceder O menino O menino vai nascer Tua descendência Vai se multiplicar Sobremodo Você Não deve se esquecer De que nesse momento Deus interveio Na sua história Deus agiu Na sua história E eu quero terminar Preciso terminar E termino com o versículo Que nós temos O versículo Que vocês leram Quando então Diz assim o texto Então ela invocou O nome do Senhor Que lhe falava Por isso que eu entendo aqui Que não trata-se Apenas de um anjo Mas de uma Pré-manifestação Do Filho de Deus Então ela invocou O nome do Senhor Que lhe falava Tu és Deus Que vê Pois disse ela Não olhei eu Neste lugar Para aquele Que me vê Deixa eu te dizer Uma coisa O que essa mulher Está colocando aqui Nessa pergunta Nesse tempo Que ela foi achada Nesse tempo Que ela recebe A valorização Por parte dos céus E não da terra Nesse tempo Que ela recebe Orientação de Deus Nesse tempo Que ela recebe O consolo de Deus O que ela está dizendo O que ela está dizendo Para nós Aqui nessa pergunta É que às vezes A crise Pode te deixar Encurvado De tal modo Que você não consegue Olhar para cima A crise Vai te sufocando Te definhando De sorte Que os seus olhos Ficam embaçados Ofuscados E você Não consegue Olhar para aquele Que vê Você só consegue Ver Aquilo que está Te massacrando Aquilo que está Te oprimindo E você não consegue Tirar os olhos Daquilo que está Te oprimindo E por que não Tira os olhos Daquilo que está Oprimindo Não consegue ver Aquele que vê Muito daquilo Que nós vivemos E que nós vamos Perdendo o fôlego É porque colocamos Os olhos demais Naquilo que está Acontecendo Conosco Que não deve ser Ignorado Obviamente Mas não pode ser Supervalorizado Irmãos Quando se valoriza Demais a crise Perde a possibilidade De ver Aquele que vê Tudo Pare de manter Os olhos Na situação Se existe Uma situação Difícil Ore Se existe Uma situação Difícil Instalado na terra Olhe para o Deus Que está sentado Num alto Sublime trono Nos céus Porque o seu socorro Não virá da terra O seu socorro Virá do Senhor Que fez os céus E a terra Como O que ela está Dizendo aqui É como se estivesse Dizendo assim Como eu não olhei Para aquele Que me vê Como que eu fui Ingênua Como que eu não Olhei para aquele Que me vê E a ideia aqui Do texto Quando ela diz assim Tu és o Deus Que vê A ideia mais literal Poderia ser Tu és o Deus Que vê tudo Deus vê as afrontas Deus vê as nossas Escolhas atrapalhadas Deus vê as nossas Decisões equivocadas Deus vê os rumos Para os quais Nós vamos Mas Deus Nos vê como gente De carne e osso Que precisa Do seu auxílio O problema É quando nós Não conseguimos Olhar para aquele Que vê E que permite Ser visto Que nesta noite Que nesta noite Memorável De celebração Que você possa Ver aquele que vê Que nesta noite Se porventura Tem coisas Situações Que tem ofuscado Seus olhos E que tem te mantido Incurvado Que nesta noite A graça Erga você E faça com que Os seus olhos Sejam tirados Da terra E colocados Nos céus Naquele que Verdadeiramente Está conduzindo As coisas E que assim Você não faça Uma pergunta Você faça Uma afirmação Eu olhei Eu estou olhando Para aquele que vê Que Deus Nos abençoe Tchau